Vou mostrar para vocês o que eu tenho sobre esta mesa. Primeiramente, esta peça. Eu já passei a maquita aqui, que eu vou fazer o fundo do vaso. Escolhi esta outra peça com a ponta quebrada, porque eu vou remover algumas tiras para fazer as bordas internas do vaso. Então, vou cortar em tiras para fazer o acabamento por dentro. E aqui eu tenho quatro lindas peças. Gente, olha que lindas essas peças. Que vai ser o vaso. De duas peças, eu fiz quatro pedaços, que vai se tornar um lindo vaso. Tem aqui também a massa plástica da marca Iberê. É o que eu utilizo juntamente com o catalisador. Que ele serve para ajudar na secagem dessa massa plástica. Aqui eu sempre gosto de usar um pedaço de cerâmica, ou um pedaço de porcelanato. E outro pedaço de cerâmica, que é para mexer, fazer a mistura dessa massa plástica. Que depois eu descarto, não tem perigo de ficar aí encardido. Usar uma trena, fita crepe da larga, para prender o vaso, para a gente conseguir deixá-lo em pé. Tem aqui também preparada essas borrachas, que são feitas de câmara de ar de bicicleta. Eu vou na bicicletaria, peço as câmaras de ar, e corto com uma tesoura, fazendo essas tiras. Ele ajuda a prender o vaso. Depois que a massa plástica secar, eu vou utilizar aqui a argamassa. Eu gosto muito dessa marca Ciclã. Ela é para a área externa AC2. Então, é só colocar essa massa numa vasilha dessas, e fazer assim, essa mistura, que a gente faz a colagem definitiva no vaso. Então, é isso que eu vou fazer agora. Começar montando esse vaso e mostrar para vocês. Separei aqui os materiais que eu vou usar primeiramente, e depois a gente pega os demais. Então, agora, a gente já vai começar colocando esse vaso em pé. Ou seja, fazendo a montagem. Pegando duas peças aqui, unindo as partes, quina com quina, e colocando a fita. Nesse momento, não precisa se preocupar se está certinho. Antes da colagem, a gente deixa esse vaso no esquadro, e depois faz os pontos de colagem. A montagem é a parte mais simples que tem para a confecção de um vaso. A montagem e o reboco. São as duas partes bem simplesinhas que tem. Gente, ficou um tamanho bem legal. Eu já, já passo a medida aqui para vocês. Deixa eu passar a medida logo, antes que eu esqueça. Passar aqui a medida de primeira. Está com 32,5 de altura. 32,5. Aqui em cima ficou com 31. E aqui embaixo com 21. Então, essas são as medidas quatro peças iguais. Se o corte estiver bem certinho, não tem nenhum problema para fazer a montagem. Agora, se você cortar algumas peças fora do esquadro, aí dá muito trabalho para montar. Gente, olha como ficou fácil para montar. As quinas todas certas. Olha isso. Ainda vou arrumar direitinho. Agora, vou fazer o quê? Passar uma borracha. Gente, olha como que está ficando. Olha isso. Eu vou aproveitar essa posição e já vou medir o fundo. Fica mais fácil para tirar a medida do que por dentro. Feito isso, eu já vou fazer os pontos de colagem. Para poder depois já fazer a colagem definitiva desse vaso. Vou pegar aqui só um pouco de massa. Você pode fazer a aplicação com uma espátula. Eu coloco o dedo e aplico com o próprio dedo, ok? Com cinco centímetros cada. Agora, já preparei aqui a argamassa e eu vou mostrar para vocês como que está aqui dentro. Já está escurecendo, então eu vou fazer a colagem e volto mostrando a colagem concluída. Eu esqueci de falar aqui das telas que eu vou utilizar nesse vaso. Já preparei os pedaços e eu compro telas dessa forma. Eu compro em metro. Agora sim, já vou começar essa colagem. Vou mostrar para vocês como que eu preparo a massa do reboco. Eu tenho aqui pedaços de isopor que você encontra jogado fora. Pode ser desse modelinho ou desse aqui. Eles são todos macios para poder triturar. Vocês observam, às vezes tem umas bolinhas mais grossas e outras mais finas. Então, o que eu vou fazer? Vou triturar esse isopor e fazer a mistura com os materiais que estão sobre a mesa e vou mostrar para vocês como que eu faço minhas massas de reboco. Vou quebrando esse isopor e colocar aqui dentro. Tem outros vídeos no canal que eu já mostro fazendo isso. Além de fazer economia no material, fica bem mais leve o seu vaso. Coloquei aqui no liquidificador. Agora vou acrescentar água. E agora é só bater. Olha como que fica. Você pode peneirar naquelas peneiras grandes de pedreiro. Eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Gente, olha isso. Fica bem fininho. Aqui eu tenho areia. Já coloquei aqui o isopor com areia. Misturar bem e acrescentar o cimento. Pode fazer vários modelos de vaso dessa forma também. Você que gosta de fazer vaso utilizando só de cimento e areia, pode usar isopor, que fica muito legal. Misturei aqui o cimento. Vou pegar essa água aqui, acrescentar um pouco de água e formando assim a nossa massa de reboco. Massa preparada. Já vou passar essa massa no vaso e depois já volto mostrando para vocês o vaso rebocado. Preparei aqui os pezinhos que eu vou utilizar nesse vaso e uma parafusadeira. Pézinhos colocados. Agora vou desvirar esse vaso e continuar com o acabamento. Aqui estou utilizando o rejunte. Fiz a tonalidade bege. 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 Vou mostrar para vocês como que ficou aqui dentro. Agora sim, já está impermeabilizado, já está quase seco, com os pezinhos colocados e também feito o rejunte. E esse é o resultado desse trabalho. Fica assim finalizado mais um trabalho. Obrigada a todos vocês que assistem meus vídeos. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. No mais é isso, um abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.